Aqui em São Paulo, aqui é um tal de menina malandrando pra lá, falando gíria, envolvido, ninguém entende nada Eu já comi várias xerecas de sotaque diferente, já comi várias, você tá de sotaque diferente Tá aqui na mineira, ela falou uai, tá aqui na baiana, ela falou oxê Tá aqui na mineira, ela falou uai, tá aqui na baiana, ela falou oxê Mano, que pacule louco, olha só É o Corre Leone, piranha, é isso que ela gosta de ouvir, porra Bota parça, taca parça, bota parça, só que me imparça Bota parça, taca parça, bota parça, só que me imparça Bota parça, taca parça, bota parça, só que me imparça Na onda do entorpecente que ela faz a posição Muito louca de maconha que ela fica de patão Na sequência da botação, com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da botação, com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da votação, vai com o rabo pro alto, tomando tesão E na sequência da votação, com o rabo pro alto, tomando, tomando Eu já comi varas, xerecas de sotaque de perente Já comi varas, você tá de sotaque de perente Tá queim na mineira, ela falou uai Tá queim na baiana, ela falou oxe Tá queim na mineira, ela falou uai Tá queim na baiana, ela falou oxe Mano, que pacone louco Olha só, mano É o Correleone, piranha É isso que elas gostam de ouvir, porra Bota, parça Taca, parça Bota, parça Só que nem, parça Bota, parça Taca, parça Bota, parça Só que nem, parça Vou ter uma boa, outra Torbando Torbando